E ele disse, servo de ouro, e disse o rei, não há ainda algum da casa de Saúl para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Magui, filho de Amiel, em Lodebá. Amém? Que amigo sou eu! E eu conversando com Deus a respeito deste tema tão lindo que ele me deu, E ele colocou no meu coração, que amigo eu sou com o nosso Deus. A primeira coisa, quando nós lemos essa história, observamos que tem um rei chamado Davi, a qual tinha um outro rei chamado Saúl, a qual tinha um filho chamado Jônatas, que era muito amigo de Davi. O amigo sempre lembra do outro amigo. As lembranças vêm, muitas das vezes, quando um amigo está longe. Só que aqui, Davi, ele vem lembrar da casa de Saúl, por amor de Jônatas, o seu amigo. Amigo esse que já não existe mais. Amigo esse que foi ferido, que foi morto. Então, agora Davi, ele se preocupa em poder, em querer ajudar alguém que viesse da casa de Saúl, porque Jônatas muito amigo, e muito lhe ajudou. E a lembrança agora vem, quando Davi, ele tem o trono, ele tem o poder, ele lembra daquele que estendeu as mãos para ele. Então, quando nós olhamos para essa história linda, eu observo em que, no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 8, Deus diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Deus faz lembrança de Abraão. E olhando essa história, aparece como um personagem nessa história, um homem chamado Zipa, que era da casa de Saúl, o rei. E Zipa agora se aproxima do rei, porque foi chamado do rei, para poder falar se existe alguém que ele possa usar de bondade, devido a Jônatas. Então, Zipa se aproxima do rei e diz, existe, rei? Existe um menino, o Mefimosete, aleijado de ambos os pés. Zipa sabia do momento frágil em que Mefimosete estava vivendo, ou vivenciou nos anos, em que quando ocorreu, quando uma história veio em que Israel estava perdendo a sua ama, agora deixa o menino cair. E o menino, quando cai ao chão, fica aleijado. O menino, quando cai ao chão, quebra os dois pezinhos. E ninguém queria saber da dificuldade em que o menino estava passando. Mas Zipa, ele queria simplesmente só apontar aquilo que o menino tinha, que era um aleijume. Amigo não aponta erro de amigo. Amigo leva o amigo direto para o céu. Amigo não conta o defeito do amigo. O amigo sempre traz a lembrança de que um dia, aquele amigo meu, quando nós andávamos por essas ruas, ele estava comigo, quando nós íamos para a igreja junto, ele adorava a Deus comigo. Quando nós íamos para as vigílias, eu via Deus movimentando ele de uma forma poderosa. Mas alguém um dia pergunta para você, aonde está aquele teu amigo? E tem muitos amigos que esquecem de falar as qualidades que um dia o seu amigo foi e começa a contar os seus erros. Lembra que quando ele se movimentava na vigília, lembra quando Deus levantava ele em profecia, quando ele era usado por Deus? E aonde está este teu amigo, rapaz? Esse meu amigo caiu, está com as pernas quebradas, está jogado lá no campo, lá em um elevar. Ei, querido, Deus não está à procura de acusadores, de pessoas que vêm apontar os seus erros. Deus está à procura de verdadeiros adoradores e agora ele vai em espírito e em verdade. Deus está aqui. Qual é a lembrança do seu amigo? Esquece de acusar. Olha que eu, todas as vezes que o amigo ele traz a lembrança, eu me lembro que quando Deus ele olha no capítulo 11 de João, no versículo 11, ele diz assim, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus ele está dizendo a respeito de Lázaro. Muito era seu amigo. Mas quando a notícia vem que Lázaro morreu, Jesus ele diz assim, ao discípulo, olha, ele não está morto, mas dorme. e vou acordá-lo, despertá-lo do sono. Eu creio que quando a notícia chega até Jesus, Jesus lembra de todos os momentos que passou com Lázaro. Momentos bons e momentos ruins. O amigo não só vive momentos de alegria. O amigo vive também momentos de tristeza, de dor. O amigo sempre lembra da sua infância, como eu contei aqui hoje. Quando um amigo meu que há 18 anos nem eu e Brasão não tinha mais visto ele, nem o Renato. E quando eu avistei aquele amigo, a alegria veio tremendo no meu coração. Porque eu sempre falava a Mélia em casa e dizia, um dia eu ainda vou encontrar esse amigo. Tem amigos de verdade. Amigo não é aquele que tem muita gente que diz assim, olha, eu tenho muitos amigos porque muitos amigos me rodeiam. Mas na hora da tua dificuldade todos aqueles que te rodeiam correm. E só existe um amigo que se chama Jesus de Nazaré. Mas existe ainda o Pírito na Terra. que você pode compartilhar os seus problemas com ele. Que você pode dobrar o seu joelho em oração com ele. Dizendo, olha, meu irmão, eu preciso da tua ajuda. De repente, financeiramente, tu não tem nada para oferecer ou proporcionar para alguém. Mas existe uma coisa que te leva ao céu que se chama dor joelho que se dobra em oração. você diz para ele a minha vida. Eu não tenho, eu não posso, mas eu vou babar o joelho em oração porque aquele que fez, aquele que é, ele irá responder a minha oração. O amigo de verdade nunca te afasta de Deus. Ele sempre te aproxima de Deus. O amigo de verdade é aquele que muitas das vezes você está triste e agora é tão fácil, né? E aquele amigo recebe uma mensagem de manhã, ou à tarde, dizendo assim, olha, Deus é contigo. Deus vai tirar você desta puta. Deus vai te tirar daqui. Ziba, Ziba queria apontar a queda do menino. Mas só que Davi estava com o coração voltado para o Senhor. Davi queria honrar a casa de Samuel por amor de Deus. não tente lembrar de alguém tentando acusar porque morreu ou se machucou, né? Fale que ama quando está vivo porque quando morre ele não pode mais te ouvir. Às vezes a gente ama tantas coisas e esquece de amar o principal que é Deus. Às vezes nós fazemos tantas escolhas na vida e se esquecemos de escolher a Deus como o primeiro lugar. Sabe por que muitas das vezes as coisas não estão dando certo na tua vida? É porque você se afastou daquele amigo que está sempre pronto para poder te ajudar. Sabe por que você não consegue resolver os seus problemas? Porque esse amigo Jesus está todo o tempo dizendo eu estou aqui e você está dizendo Deus eu estou lá. o amigo faz a vontade de Deus. Olha para essa pessoa ali e diga para ele assim o amigo faz a vontade de Deus. Atos capítulo 13 versículo de número 22 Deus dizendo assim olha achei a Davi filho de Gessé varão conforme o meu coração ele executará toda a minha vontade o que tem que prevalecer não é a minha vontade mas é a vontade de Deus às vezes você só tem amigos e quer ouvir só do amigo coisas boas e você fazendo coisas ruins você acha vai pedir um conselho para uma amiga mas com a sua opinião formada andando uma vida errante por aí fazendo tudo que a Bíblia diz que não é para você fazer e você senta com o amigo e tenta induzir para que ele venha falar aquilo que tu quer ouvir e muitas das vezes o amigo de verdade não fala aquilo que nós queremos ouvir mas sim aquilo que Deus manda falar o amigo de verdade não esconde as suas mentiras debaixo de um papete o amigo de verdade te leva ao céu ele mostra para você onde você está errando ele aponta para você dizendo assim olha o erro está aqui ele começa a pontilhar dizendo você tem feito isso de errado você tem andado por lugares que não é para você andar é por isso que tua vida está dessa maneira e quando você ouve a verdade de um amigo você diz olha ele não é meu amigo porque se fosse meu amigo estaria me abraçando no momento da minha dificuldade querido não confunda as coisas o amigo te leva para perto de Deus pecado ainda é pecado erro ainda é erro Jesus ainda continua sendo o mesmo eu não posso falar aquilo que tu quer ouvir as vezes nós priorizamos tantas coisas hoje eu falei na Santa Ceia e falamos que vamos para o céu hoje eu não vou para a Santa Ceia porque eu vou lavar o carro hoje eu não vou passando a Santa Ceia eu já tenho um emprego eu quero o segundo emprego o terceiro emprego porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar um pouquinho mais e quando você olha para a vida dessas pessoas cada vez mais enroladas sabe por que? porque a prioridade dela é dela mesmo não é de Deus basta priorizar a Deus sobre todas as coisas na tua vida e tu vai ver o que Deus vai fazer sobre você eu falei hoje de manhã eu disse que seria difícil me dar glória sabe por que? porque você hoje nos dias de hoje o século XXI a qual Jesus está batendo a porta dizendo eu estou voltando você quer fazer a sua própria vontade eu tenho tempo para tudo eu tenho tempo para poder sair eu arrumo tempo para poder resolver os meus problemas mas quando fala que é para vir para a casa de Deus o tempo não tem mais como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não priorizo esse amigo como eu posso falar que ele é meu amigo se eu não ofereço o meu melhor para o filho eu sempre costumo dizer que uma amizade a gente sempre pega ela seja longe ou perto o amigo não precisa estar dentro da tua casa 24 horas mas o amigo sempre lembra em você em oração dizendo olha Deus eu não posso estar onde o meu amigo está mas o Senhor pode o que tem que prevalecer pega o dedo indicador e aponta com essa pessoa e diga o que tem que prevalecer não é a sua vontade é a vontade de Deus aleluia às vezes nós erramos por falta de conhecimento às vezes nós erramos e perdemos muitas das vezes algumas batalhas porque muitas das vezes ele permite que você venha a perder ou muitas das vezes ele está dizendo assim olha eu quero ver até onde ele vai ou um certo dia Deus dá testemunho de um homem e o inimigo ele já aproveita a ocasião e começa a falar e a dizer que ele só era amigo de Deus e Deus estava fazendo tudo aquilo por ele porque Deus estava dando tudo o que ele precisava e Deus permite que o inimigo venha tocar em algumas áreas da vida deste homem chamado Jó e quando o inimigo começa a tocar nessas áreas esperamos que Jó venha abastemar venha recuar venha retroceder ele começa a entender ele começa a entender que Jó verdadeiramente era amigo de Deus o materialismo entrou dentro da casa do Senhor priorizamos mais as coisas do que Deus priorizamos mais as coisas do que pessoas amamos mais aquilo que nós temos do que o irmão que está do nosso lado Jesus não está nos ensinando isso nós conseguimos perdoar alguém que estava fora mas não conseguimos perdoar quem está aqui vivo nós conseguimos perdoar o irmão o O o C o B mas não conseguimos muitas vezes perdoar que muitas vezes acorda do nosso lado que muitas vezes está diariamente conosco que é a nossa própria família Jesus está dizendo ei cuida primeiramente das coisas do céu da tua família e das outras coisas eu vou cuidar tem muita gente preocupada em que do que abraçar fala para essa pessoa que está do seu lado eu não tenho tanta intimidade contigo mas Deus colocou um carinho enorme no meu coração por você você pode dar um abraço nela e diga assim ei se eu não tinha seja abraçado por mim agora recebe esse abraço ali agora diga para essa pessoa que você a ama diga para essa pessoa que você quer ficar com o povo mais perto do povo comece a valorizar pessoas vidas comece a valorizar todas as pessoas que estão no teu melhor esquece de valorizar as coisas as coisas são passageiras mas aquele que está ao teu lado tem um reino preparado para ele tem morrada preparada para ela junto nós vamos para o céu nós vamos morar na mansão celestial o que que tu consegue perturbar lá fora e perturbar o amigo obedece diga assim o amigo obedece diga para ele assim e recebe ainda livramento gênes capítulo 22 ele diz assim e a tua semente serão perdidas todas as nações da terra por quanto obedeceste a minha voz fala assim amigo de verdade amigo de verdade conhece e reconhece a voz de um amigo aleluia o amigo pode estar longe mas ele gritou no meio de uma multidão que ouviu falar de repente em uma esquina antes de você cobrar para deparar com ele você está ouvindo alguém falar e você diz assim essa voz eu conheço essa voz é de fulano essa outra voz é de ciclano amigo conhece e reconhece a voz do amigo Jesus ele está dizendo assim olha tu ouviu a minha voz tu reconheceu a minha voz e obedeceu mas passou o porquê livramento vou te falar agora Daniel capítulo de número 3 vem contando uma história de três jovens Ananias Misael e Asarias levanta um decreto em que todos tinham que adorar uma estátua estátua esta de Nabucodonosor a Bíblia vem relatando em que todos quando a cozinha tocasse todos tinham que se dobrar aquela estátua e adorar só que esses três jovens obedecendo os mandamentos do Senhor porque eles conheciam olha existe três judeus três jovens judeus aí no nosso meio que todas as vezes que a cozinha toca eles não se cobram diante a sua estátua Nabucodonosor fica enfurecido com aquilo e ele diz e chega até os meninos e começa a palestrar e dizer assim agora eu quero ver que Deus é esse que vai te tirar e ele não dá muito ouvido a Nabucodonosor e diz assim tu vai conhecer o Deus que eu sinto fala do teu irmão se não se preocupe não o livramento chegou hoje dentro da tua casa o livramento chegou hoje dentro da tua família o livramento chegou hoje dentro desta igreja o livramento chegou hoje na tua porta não se preocupe muitos não vão nem entender mas vai acontecer mas tudo o que vai acontecer livramento de Deus mas tudo o que vai acontecer bênção de Deus mas tudo o que vai acontecer a provisão de Deus está chegando só na tua vida e só na tua casa vai ter que se prostrar não vou mas o amigo ele tem sempre proteção divina ele nunca está sozinho mas o que é isso que o Senhor está dizendo eu vou lhe mostrar aqui quando os três jovens foram pegos e conduziram ele para a fornalha e ele não deu muito crédito a Nabucodonosor e ele disse assim irado ele disse assim olha pode aquecer sete vezes mais mas só que Nabucodonosor se esqueceu que esses três jovens não estavam sozinhos olha o teu irmão assim tu não está sozinho por algum momento diga assim por algum momento o inimigo teve amnésia diga para o teu irmão sabe por quê? porque tu és menina dos olhos de Deus tua propriedade peculiar de Deus tu és escolhido de Deus o inimigo não pode te tocar tu está 24 horas protegido por ele e como assim matou eu vou te mostrar agora salmo de número 32 versículo de número 8 diz assim ensinaste o caminho que deve seguir e me artiei com os meus olhos aleluia o inimigo está dizendo assim vou pecar a Bia e fora de Deus está dizendo nela tu não pode tocar aleluia o inimigo disse assim vou formar um laço para Jéssica e Deus está dizendo assim os meus olhos são como chama de fogo tu não vai tocar segura a mão do teu irmão direto rapaz Deus tem a melhor glória tu está protegido 24 horas tem a melhor glória se não está protegido por ele eu vou te tocar mas o nome fica homem se não está protegido por ele eu vou te tocar eu vou te tocar eu vou te tocar o nome fica homem Você pode até dormir, mas quando tu está dormindo até o teu sono, o inimigo está no dedo, ele dizia, ele não pode sonhar, mas pastor, eu estou passando por uma luta terrível, eu estou passando por uma luta terrível, eu preciso que o Senhor entre onde o Senhor não pode me ajudar, eu preciso que o Senhor toca onde o Senhor não pode tocar, e quando nós temos que falar do Deus, eu tenho te buscado, eu tenho precisado de uma cura, mas o Senhor não me cura, mas esta noite Deus está dizendo para você, seja amigo de verdade, porque hoje Deus vai descer com ele, porque vai ser grande e tem a vitória total, e ele vai te curar! A MENSALE. 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 O que vão fazer com eles? Uma pela fornalha, todo momento que o diabo indica vai tirar a sua vida, sabe o porquê? Porque tu é amigo de Deus Quem é amigo de Deus Não perde batalha O amigo não abandona o outro amigo Mas existe amigo que só quer vir a nós Não é verdade? Só quer que você sinta E ele nunca serve A cumplicidade só é pra ele Não é pra você Só você que tem que compreender Ele não te compreende As vezes o amigo Você precisa do amigo Ele fala isso Ele só quer ouvir aquilo Tem muita gente se enganando Pastor André Achando que é amigo de Deus E não é Só querem as bênçãos Só aquilo que pode Des satisfazer Eu só vou pra igreja Se Deus salvar a tua família Existe casa de pessoas Os que já vieram aqui E já vieram em outras igrejas Só buscam a Deus No momento da prova Jesus entra com providência Abre porta Trabalha na família E ele diz assim Eu só fui lá só pra buscar A Deus Só porque eu estava precisando O meu Deus O meu Deus não é xefa de feira O meu Deus é o rei Na tribo de Judá Busquei a Deus Não porque ele pode Te proporcionar alguma coisa Mas sim porque ele Ia ter um amigo Um certo dia um menino Cresceu Se alistou no exército E agora aquele menino Ele vai pra uma guerra E chegando nesta guerra Era um homem Já não era mais menino Mas um homem de frente De batalha E era um homem valente Era um homem que Todos contavam com ele Ele ganhava todo tipo de medalha Que tinha Na artilharia Ele era bom de vida Só que agora aquele menino Passa pelo momento Aquele homem Passa pelo momento difícil De que pastor? Foi alvejado E agora o homem Que era O cara Dentro do Do pelotão Agora ele mais um Ferido E agora Preste bem atenção aqui Não fuja a atenção daqui Preste bem atenção Agora quando aquele Homem Cai ao chão Se esvalindo em sangue Os seus amigos Se aproximam dele E diz assim Você vai conseguir Segura na mão Dessa pessoa E não larga Não larga Diga assim Que o teu irmão Não pode hoje Estar alvejado Mas tu vai sair Do nosso Diga pra ele Conta comigo Meu irmão Eu não vou te abandonar No meio desta guerra Os meus joalhos Estavam agravados Perante de Deus Por você Os amigos Dizem um exemplo Daquele homem E corre E chega Os paramédicos E ele fica lá E ele diz Para os paramédicos Assim Olha Eu preciso morrer Para os meus companheiros Avançar Ele chama Ele chama um daqueles homens Do pelotão De frente Do pelotão E diz assim Tira minha vida Por favor O homem olha E quando ele começou A cresceu a crescer A se destacar A se destacar dos demais E na carta E na carta Quando o rei está lendo Está dizendo O rei Eu preciso que tirem Na minha vida Estou alvejado As pernas Diga pra ele Diga pra ele A ser soldado O ferido O rei E a nação Ainda conta com você Não importa se tu esteja alvejado Não importa se tu esteja caído O reino e rei já estão de pé nessa voz E ele está dizendo Tu és meu amigo Tu és meu amigo Tu és meu amigo Só quem é amigo de meu Eu vou te atrasar E eu vou te glorificar O amigo não levantando o outro No momento da sua dificuldade Pegam os três jovens E aí pastor Aquece a fornalha Joga lá dentro Todos atados Deus aleluia E quem jogou ainda morre Tem muita gente achando Que vai te jogar dentro de uma fornalha E se esqueceu Que tu és amigo de Deus Diga pra o teu irmão Se eu nasci no fogo E quem nasce no fogo O fogo não consome O fogo não consome Quem nasceu no fogo Aí a gente ainda vai Só quem tem fogo O fogo não pode consumir Por que? Eu nasci no fogo Joga os meninos lá dentro E agora o rei olha E vai conhecer Catuca essa atenção E diga assim Se prepare Porque aqueles que tentaram Jogar você na fornalha Ao dentro de uma cobra Vão conhecer o Deus Que tu serve Vão conhecer o Deus Que tu adora Vão conhecer o Deus Que você está aqui Ele está dizendo Eu estou de pé Para garantir A vitória do meu povo Amigo Amigo não deixa só na fornalha Eu estou junto Está dentro da cobra dos leões Ele está dizendo Eu também estou junto Te jogar no tempo Na cisterna Eu também estou na cisterna Amigo de verdade Não inveja o outro Aleluia Se um se prega bem Eu tenho que glorificar a Deus Porque você prega bem Se é o meu amigo Se você se destacou No louvor Eu tenho que agradecer a Deus Porque também se destacou No louvor O amigo não inveja Aquele que muitas das vezes Pega a vaçona E limpa Com o maior cuidado Existe uma jovem aqui Que eu não vou dizer O nome dela Mas uma vez na semana Ela está aqui sozinha Levantando esses bancos Limpando a igreja Sozinha Em lugar do dia Ele disse assim Eu vou ajudar A levantar os bancos E Deus disse Não Deixa ela E eu fiquei assim Mas ela é mulher E Deus falou assim Eu estou trabalhando Eu estou conversando com ela Onde você não pode ouvir Existem momentos Que Deus Arruma para nós Ou nos coloca Em algumas situações Às vezes é dentro de um banheiro Dentro do quarto Dentro do avião Dentro de uma condução Dentro do ônibus E Deus começa a palestrar Com a gente Tem muitas vezes Não pode ter ninguém Por perto Por quê? Pode atrapalhar o amigo E tem gente que só acha Que Deus Fala no monte Ou no vale Deus fala na rua Glória Deus fala no quarto Glória Deus fala na sala Glória 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 O amigo está sempre pronto Para poder te abrir Glória 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 Cadê os meninos Pegando fogo Não está pegando fogo Por quê? O fogo não consome Mas eu joguei três E tem quatro Aleluia O que está acontecendo? Tira o menino do fogo Tira o menino da jornalha Por quê? Porque o Deus Que esses meninos servem É poderoso O Deus Que esses meninos servem É poderoso Tem muita gente Tem muita gente Que muita mais Faz a porta O dedo pra nós Porque somos pastores Novos E diz que nós somos meninos Mas ainda sendo meninos Existe fogo dentro de nós Existe fogo dentro de nós Se não se preocupe Se vão te chamar Se preocupe Mantenha o fogo aceso Dentro de nós Aleluia O amigo Perdão Muitas das vezes Ele renuncia Sua própria vontade Para fazer A vontade Do amigo Jesus E não pensa Que este amigo Também Nos renunciou Às vezes A sua vontade Para poder fazer A sua O que é isso? Eu vou te mostrar aqui Mateus 26 Versículo 39 Ele diz assim Pai Aparta de mim Esse cais Mas que não seja A minha vontade Mas seja Tua Ele sentiu uma pele Na dor Ele sabia o que iria acontecer Mas ele moveu Por mim E por você Ele preferiu Abrir mão Das suas vontades Para fazer A tua vontade O que nos esperava Era o que? O inferno Mas ele moveu Por mim Por você Fala para essa pessoa Que essa noção Ela fala Rapaz Você está tão bonita Bonita hoje Mas o amigo Chorou por você Diga ele Continua chorando Por você Oh meu Deus O que você tem feito Para esse amigo? Glória O que você tem sido Para esse amigo A Bíblia diz No capítulo 11 Que Versículo de número 36 Em que Jesus chorou Porque se compadeceu Porque Marta Maria Estavam chorando Todos chorando Se todos Estavam chorando Por Lázaro Porque Lázaro Era uma pessoa Boa E todos Queriam estar Próximo dele Chorando Porque eles Estavam Tristes Então Jesus Quando vê a cena Ele começa A chorar Mas nos últimos dias Jesus tem chorado Não é porque um amigo Seu Morreu Partiu É porque nossos amigos Estão morrendo Dentro da nossa própria casa Jesus Ele está chorando Porque você não consegue Mais adorar Jesus Ele está chorando Ele está chorando Porque quando vê Ele olha Lá de cima e para baixo E vê o teu coração Ainda Uma parte Te adora E uma parte Negra Jesus Ele está chorando Porque Você tem priorizado Tantas coisas Esquece de priorizar A Deus Chegou o momento De nós Se consertarmos Com Ele E falarmos Que estamos Amigos de verdade Que amigo É você Diga Para essa pessoa Que amigo É você 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 diz Que é amigo De Ele Mas você Abandona Ele Você diz Que é amigo De Ele Mas você Não larga A tua vontade Para fazer De Ele 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 Chamou Davi Segundo Seu coração Porque ele Sabia que Davi Iria Executar A sua vontade Será que tu Tem feito A vontade De Deus Será que você Tem feito A vontade Do Pai Daquele que morreu E ressuscitou Daquele que criou E te formou E que hoje Você está aqui Nesta morte Para pará-lo E glorificar O nome dele Que amigo É você Ele olha lá de cima E vê o teu coração Por quê? Porque tu não consegue Perdoar Tu não consegue amar Escolhe uma pessoa Do teu lado Coloca a mão No ombro dela Assim Como fosse abraçar ela Diga pra ele Assim Eu quero mudar Eu quero mudar Diga pra ele Eu quero mudar Diga Eu preciso mudar Eu preciso mudar Eu preciso Verdadeiramente Ser deste Deus Porque o jeito Que dá Não pode ficar Nesse jeito O salvo É distante De você Chegou o momento De você Fazer O céu Vai estar Vai E vai ter A você Subir E de teu pai Eu te amo O seu amigo Ele está aqui O seu amigo Ele está aqui O seu amigo Ele está aqui E olha Para Para de valorizar As coisas E valorize As pessoas Que estão Do seu lado Para de valorizar Os pés materiais E valorize mais Quem te ama Quem está perto De você Mas me ama Mas aconteceu isso Aconteceu aquilo Mas eu não quero Mas eu não quero falar Vou passar o tempo Sem falar Para com isso Teu coração Não armazena Não foi feito Para armazenar Coisas ruins Teu coração Foi feito Para adorar O reino Que é amor Que é verdade E que está aqui Nesta noite Eu queria convidar Você Meu amigo O reino 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 O que é isso?